Mãe E a maior saudade que alguém pode ter Mãe, é o amor sem medida É a mão estendida a nos abençoar Mãe, é o remédio que cura Com a doce ternura de um simples olhar Mãe, é o coração que sente O que está dentro da gente É quem sofre a nossa dor Mãe, é a alma que não peca É o rio que não seca É a fonte do amor Mãe, minha mãe, minha amiga Tua voz me consola, teu colo me abriga Mãe, minha mãe, minha amiga A gente se liga desde a sua barriga Mãe, minha mãe, minha amiga Tua voz me consola, teu colo me abriga Mãe, minha mãe, minha amiga A gente se liga desde a sua barriga Mãe, é o tempero perfeito É o doce de coco É o amor, o respeito A imagem querida Que até um louco Carrega no peito Mãe, é a palmada de amor Que só dói um pouquinho É o anjo da guarda É o lar, é o ninho É a luz que ilumina O nosso caminho Mãe, minha mãe, minha amiga Tua voz me consola, teu colo me abriga Mãe, minha mãe, minha amiga A gente se liga desde a sua barriga A gente se liga desde a sua barriga Mãe, minha mãe, minha amiga É a briga sem mágoa, é o sabão, é a água Que lava e consola As tristezas do nosso coração Mãe, é o amor de coruja Que não vê o defeito do filho perfeito Do seu coração É a infância querida, é o berço da vida Onde a gente infeliz Naquele colo tão lindo Dormia cantando E acordava sorrindo Mãe, minha mãe, minha mãe, minha amiga Tua voz me consola, teu colo me abriga Mãe, minha mãe, minha amiga A gente se liga desde a sua barriga Deus abençoe a minha mãe querida Deus abençoe todas as mães Tchau, tchau, tchau Então, tchau Obrigado.